Então, vamos dar início à banca de mestrado com a argüição do candidato. Só queria agradecer aos colegas que estão também, ao André e ao Antônio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas presentes, em especial ao professor Paulo e orientador desse projeto, e também o professor Marcelo Pompeu, que foi co-orientador. Também os membros da banca, o professor André Sleuri, Antônio Camargo, e também as professoras Tamara e Ivânia. Bom, como o professor falou, também para reforçar, meu nome é Cleandro Marcos de Souza, e sou mestranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Esse projeto, ele foi feito em dois laboratórios em conjunto, o Lab Verde, que é onde o professor Paulo Pelegrino atua, e junto com o laboratório de liminologia, o professor Marcelo Pompeu. Esse trabalho foi financiado pela CAPC NPQ. Tem como título Alagado os botões construídos, design de produto, inovações, eficiência e prestação de serviços do ecossistema. Bom, qual é o contexto geral no qual essa pesquisa se insere? De acordo com diversos artigos e reports da, principalmente do painel de mudanças climáticas, né, painel intergovernamental de mudanças climáticas, nós estamos tendo diversas alterações, aumento da população, principalmente nas áreas urbanas. Isso aumenta também uma questão de demanda por recursos, e em especial os recursos hídricos, que eles são super importantes para todas as atividades humanas. A gente para para pensar, a partir do nosso próprio corpo, nós somos feitos cerca de 60% a 70% de água, e é a mesma questão, a cobertura do planeta. A água é um recurso que é utilizado em todas as funções, tanto para o lazer, quanto para a economia, quanto para o bem-estar e saúde. Com esse aumento da população e também do atensamento em áreas urbanas, as pressões aumentam também os níveis de poluição, acaba gerando uma sobrecarga nos sistemas ambientais e diminui a oferta de serviços ecossistêmicos que estão oferecidos. Um outro ponto é que nós temos, principalmente aqui no Brasil, sistemas de tratamento de água centralizados, que muitas vezes estão monofuncionais e também eles acabam não atendendo toda a população, todas as regiões. Do outro ponto de vista, nós temos que diversos grupos estão discutindo, cada vez mais, a questão da utilização de sistemas naturais ou de soluções baseadas na natureza e em associação com a infraestrutura verde, que tem um ponto de apoio principal dentro da parte de planejamento urbano, da arquitetura e urbanismo. A questão das soluções baseadas na natureza tem esse embasamento de mimetização, de cópia, inspiração de sistemas ecológicos, sistemas ambientais naturais, aplicados junto com questões tecnológicas. E a infraestrutura verde, ela tem uma base de interconexão entre áreas verdes no texto urbano. Um outro patamar dessa pesquisa e que, falando dos principais pilares, a questão do estudo de águas continentais, que é a eliminologia, que faz a análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos dos corpos hídricos. E também do outro ponto de vista da ecologia, em especial dos serviços ecossistêmicos que são prestados por esses ambientes. Também, principalmente na parte metodológica, esse projeto, ele utilizou princípios de design, em especial das áreas das ferramentas design-think e de linha startup. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, todo esse escopo, ele se conecta dentro desse projeto que tem com matemáticos alagados por flutuantes construídos. Entrar em contato com pessoas que poderiam estar interessadas. Então, no caso, eu falei com as pessoas responsáveis pelo pesqueiro do carmo e da reserva florestal dentro de de ciências cujo qual a professora Vânia faz parte da comissão. Os dois, nesse caso, eu comento como se fossem clientes, as duas partes se interessaram para o projeto e concordaram em participar. Então, deu-se início à questão da coleta de água dos reservatórios para poder ter um aspecto comparativo antes e depois da instalação da ilha. Esses pontos em vermelho marcam o ponto de entrada, o ponto próximo da instalação da ilha e o ponto de saída, que foram os pontos de coleta. Falando brevemente sobre o pesqueiro do carmo, o lago onde foi instalado tem 3.400 metros quadrados, é utilizado intensamente para a questão de pesca esportiva e a vegetação no entorno é podada constantemente. E um outro contexto bastante diferente é o da reserva florestal. no qual é um lago um pouco menor de 802 metros quadrados com baixíssima influência humana a uma área de proteção e com vegetação densa. Esses dois comparativos foram interessantes ao longo do projeto. Também foi feita as rodadas de pade a instalação das ilhas em agosto de 2018 e aí desde a instalação se vocês puderem ver aqui em verde no centro do lago foram os pontos onde as ilhas foram alocadas. Desde a sua instalação foi feito o acompanhamento da vegetação e uso pela fauna e em junho de 2019 foi feita uma pesquisa de opinião e todos esses dados foram feitos foram analisados estatisticamente e qualitativamente também. Bom falando brevemente desse quadro né ele é só um quadro resumo para falar sobre a estrutura então design thinking startup ele tem diversas etapas a questão de empatia de compreender identificar o problema e as necessidades do usuário analisar o ponto de vista o processo de ideação de criação das ideias de criação das possíveis soluções a prototipagem que tem diversos níveis e aí essa parte correspondeu principalmente ao capítulo 3 da dissertação e uma segunda parte que é mais relacionada com o Lean Startup que é a criação para oposição de um MVP ou a necessidade o encaixe entre o problema e a solução e a avaliação dos consumidores juntamente a isso que não faz parte do Lean Startup nem design thinking mas foi feita uma avaliação de serviços ecossistêmicos vou falar um pouquinho sobre as rodadas de prototipagem diversos modelos de baixa e média fidelidade para verificar quais seriam os pontos críticos do projeto inicialmente os de baixa fidelidade são desenhos rascunhos pensando em como pode ser elaborada essa ideia e os de média fidelidade são projetos de menor escala rápidos para testar algumas variáveis inicialmente a minha intenção do projeto era de manter a plataforma sendo construída unicamente com material reciclável utilizando como base principal flutuante as garrafas PET porém eu percebi nessas primeiras rodadas que estava tendo um problema na questão de criar uma unidade rígida estrutural que mantivesse a vegetação se desenvolvendo ao longo do projeto de uma forma satisfatória então eu decidi utilizar molduras de PVC de cano PVC que é um material utilizado em alguns outros projetos e aí eu destaco algumas coisas interessantes que caracterizam pontos de inovação nesse projeto em relação ao que eu encontrei na literatura um deles é que a moldura de PVC ela foi preenchida com garrafas PET internamente isso qual foi a finalidade pensando em inspirado em cascos de navio de embarcações porque eles têm compartimentalizações então caso ocorresse o dano uma queda de uma árvore alguma coisa nesse sentido a moldura não iria afundar ou ser totalmente preenchida de água porque eles tiram pequenos compartimentos mantendo e um outro ponto foi a utilização de uma tela de proteção na parte subverta eu vou apresentar um pouquinho mais à frente os detalhes dessa parte esse foi um protótipo de menor tamanho para verificar principalmente o crescimento da vegetação depois de todas essas mudanças de prototipagem cheguei a um produto mínimo viável essa plataforma que vocês podem ver esses são dois módulos já prontos e ali outros dois módulos que na época ainda estavam sendo feitos para instalação falando então alguns detalhes do produto mínimo viável cada plataforma cada módulo ele tinha dois metros correspondeu a dois metros e oitenta quadrados de área peso de doze quilos ou seja uma pessoa sozinha conseguiria carregar esse dispositivo mesmo porque de largura ele tinha um metro e dezesseis então realmente uma pessoa eu fiz isso várias vezes conseguia carregar um módulo sozinho isso facilitava pensando nas questões logísticas da instalação e do desenvolvimento do produto e a capacidade de cada unidade era de dois e doito e doito quilos aqui mostrando um detalhe a questão das garrafas PET enfileiradas presas com arame galvanizado que foi o material escolhido para dar sustentação e aqui nessa parte mais central demonstrando também a questão da união de duas camadas que vocês podem ver aqui na perspectiva expandida a tela plástica e um tecido de juta que era um material biodegradável na parte superior vinha a questão das plantas que iam crescendo ao longo do tempo e as raízes iam penetrando as camadas de garrafa PET e a moldura de PVC e a tela de proteção das raízes com âncoras do tipo poita nas extremidades longitudinais da ilha foi utilizado uma tela foi feito um teste de proteção das raízes então foi criada uma gaiola uma tela que foi instalada em metade desse módulo que é um módulo um pouquinho menor que foi feito dessa forma para a gente poder ficar acompanhando a parte submersa como vocês podem ver aqui na figura enquanto a vegetação ia crescendo em cima a gente também conseguiria acompanhar o desenvolvimento da raiz na parte de baixo bom aqui no centro tem algumas fotos com 15 dias e 30 dias desde a instalação desse protótipo de teste com o lado de proteção a raiz ela conseguiu ter um desenvolvimento mais amplo em toda a área de forma mais denso e também com maiores ramificações e não apresentou ao longo do teste mortalidade da parte aérea do outro lado a parte sem proteção houve mortalidade então as plantas acabavam se concentrando mais na borda ao longo do tempo e também marcas de predação de raízes em tempo um detalhe que eu falo que é uma inovação esse ponto porém dispositivos para contenção de herbivoria também foram reportados em outros trabalhos nesse caso de Wilston ele utilizou telas de proteção na parte superior porque a instalação da ilha do projeto que ele menciona nesse artigo foi feito em um lago onde tinham gansos então os gansos acabavam predando a parte aérea das plantas e um outro complemento que foi bem interessante é que utilizar uma gaiola de proteção na parte submersa aumentou a área superfície de contato de colonização então acabou funcionando como um sistema de raízes artificiais em questão da análise da qualidade da água como eu mencionei anteriormente foi feito um acompanhamento antes e após a instalação das ilhas esse acompanhamento da qualidade da água ele durou de junho até dezembro de 2018 a instalação das ilhas foi feita em ano de agosto então correspondendo mais ou menos metade do percurso o que que acontece existe dentro da análise de componentes principais houve uma separação entre as partes antes da instalação da ilha que são os dois os dois formatos na parte superior e após a instalação das ilhas porém isso correlacionando todos os fatores fisico-químicos da água mas pelo curto tempo de amostragem da qualidade da água e também questões de recursos laboratoriais a gente só eu só realizei esse período de coleta então ficou difícil dizer se essas mudanças eram devido à presença do alagado flutuante construído ou a sazonalidade bom falando um pouquinho da questão do desenvolvimento da vegetação aqui tem algumas fotos demonstrando uma escala temporal então a vegetação em setembro de 2018 pouco mais de um mês depois da instalação não tinha tido muita modificação em relação ao que foi plantado em novembro já dava para ver uma diferença principalmente na ilha do pesqueiro porque a água era mais eutrofizada tinha maior quantidade de nutrientes então isso favoreceu bastante o crescimento da vegetação enquanto a vegetação do pesqueiro ela se manteve mais estável e constante basicamente ao longo de todo o projeto em janeiro de 2019 por volta de seis meses depois da instalação do dispositivo já dava para ver que a vegetação na ilha do pesqueiro estava chegando a quase dois metros e meio de altura e se estendendo além da área da plataforma então teve um crescimento muito abundante e nesse momento comecei a realizar diversas atividades de poda vocês podem ver ali embaixo foram realizados ao longo de todo o projeto quatro podas com remoção de cerca de 220 quilos de vegetação considerando a massa úmida então fazendo algumas estimativas por metro quadrado foram removidos 39 quilos de massa úmida e após o processo de secagem cerca de 14 quilos de massa seca por metro quadrado na dissertação eu detalho um pouquinho mais também a questão da taxa de crescimento da taxa de absorção ao longo do tempo enquanto na reserva a vegetação ela não teve um crescimento tão expressivo sendo que ela se manteve majoritariamente por volta de 1,60m ao longo de todo o projeto outro dado foi bem interessante é que essa plataforma flutuante ela começou a funcionar como uma mini reserva natural porque diversas espécies que não da borda ou do entorno começaram a colonizar isso foi bem interessante principalmente no lago do pesqueiro onde a poda é muito intensa nas margens então a plataforma permitiu o ambiente na qual a vegetação pudesse se desenvolver sem tanta influência e no caso da reserva também foi muito interessante porque diversas espécies da margem começaram a adentrar nesse novo hábitat que foi criado só para vocês terem uma ideia inicialmente foram colocadas seis espécies no pesqueiro na ilha do pesqueiro e quatro espécies na ilha da reserva e no final 18 espécies novas colonizaram a ilha da reserva e 14 no pesqueiro aqui são algumas representações de algumas das espécies que foram encontradas estou ressaltando aqui essas que estão em estágio reprodutivo mas tiveram outras que não chegaram até esse estágio ou pelo menos não foi visto até esse estágio esse projeto ele também serviu como base de criação de habitat para fauna então ao longo do projeto foram avistadas oito espécies de aves utilizando as ilhas foi reportada uma maior concentração de peixes em torno da plataforma o que acabou se tornando um atrativo no caso do pesqueiro e um resultado que foi bem interessante na minha opinião foi o aparecimento desse cágado chamado da espécie hidromedusa tectífera que segundo depois que foi avistado eu comecei a perguntar a todas as pessoas do pesqueiro e algumas reportaram que esse cágado não aparecia lá há mais de 10 anos então com a presença da plataforma surgiu um novo nicho para que essa espécie começasse a utilizar e ser vista também pelas pessoas também a questão da utilização plena e desenvolvimento de diversas interações ecológicas e ciclos de vida na própria plataforma por diversos grupos de invertebrados eu identifiquei oito ordens diferentes entre elas besouros borboletas afídeos gastrópodes e vários outros grupos bom entrando um pouco mais na perspectiva da percepção dos usuários como eu comentei foi feita uma entrevista com as pessoas deixando livre para que elas expressassem algumas questões fechadas e outras mais abertas perguntando o que elas achavam sobre a ilha então foi reportado categorizado oito aspectos positivos como utilização pelos peixes para alimentação esconderijo uma barreira um centro de referência no centro do lago melhoria da qualidade da água melhoria estética servindo para atrair peixes para pesca então partindo mais da perspectiva das pessoas mesmo simulação de um ambiente natural uso pelas aves também questão de segurança um ponto negativo reportado foi a questão do enroscamento de anusóis na ilha e um ponto que pelas entrevistas pareceu como neutro foi a produção de micro-organismos em relação a uma outra questão que chamou bastante atenção no questionário foram algumas afirmações que eu colocava e pedia para as pessoas categorizarem entre um discordo plenamente e um concordo plenamente dentro de uma escala então cerca de 80 pessoas avaliaram positivamente que era útil para a qualidade da água 88% útil para a vida silvestre 76% útil para a beleza passagem e um dado bem interessante que é de 92% de aprovação da presença da ilha ressaltando que 78% deu nota máxima para esse critério a maioria das pessoas incentivavam um aumento da ilha no lago essa pesquisa só ressaltando ela foi feita a pesquisa de opinião foi feita apenas no lago do pesqueiro porque é o ambiente estudado que tinha uso por pessoas e aí quando perguntava a ilha atrapalha sua pescaria interessantemente a maioria das pessoas disse que não sendo que 66% disse que discordava plenamente dessa alternativa então não atrapalhava em nada bom também foi feita uma análise multivariada de componentes principais utilizando alguns aspectos relacionados à valoração do dispositivo pelos usuários esse gráfico eu vou explicar em partes então inicialmente as pessoas com maior renda maior nível educacional e percepção ambiental atribuíam maiores valores ao dispositivo que isso é algo que é reportado na literatura por exemplo aqui embaixo eu coloquei uma referência de um trabalho que traz essa categorização mas quando eu fiz a apresentação pessoalmente para as pessoas falando dos resultados preliminares e da finalidade do dispositivo houve um desacoplamento desses fatores socioeconômicos então a maior parte das pessoas aumentou a perspectiva de valoração do dispositivo ou seja 82% das pessoas valoraram mais e também houve um acréscimo de 52% do valor econômico monetário que as pessoas atribuíam ao conhecer o projeto além de um engajamento maior pelos entrevistados interesse inclusive pessoas querendo saber mais pedindo contato para saber sobre o projeto e foi interessante porque eu percebi que foi um componente essa entrevista ela serviu como componente de educação ambiental também bom então trazendo aqui as conclusões em relação a esse projeto né foi bem interessante fazer essa pesquisa através do olhar do design utilizando as ferramentas design thinking do Lean Startup porque permitiu a criação de dispositivo rápido e funcional também fazendo diversos testes ao longo do projeto e aprimorando ele chegamos a um produto mínimo viável robusto as ilhas elas ainda estão instaladas nesse momento né então é possível dizer que elas tem durabilidade de um ano e nove meses teve alguns aspectos de danos na ilha do pesqueiro por questão do do enroscamento de boias e alguns outros fatores teve alguns então esse projeto ele fomentou algumas inovações acho que o maior destaque foi a questão da proteção das raízes que é muito interessante para alguns contextos específicos né também funcionou com uma mini reserva ambiental um novo habitat né das diversas espécies e gerando diversos serviços ecossistêmicos e também um alto grau de aceitação e engajamento dos usuários que foi percebido principalmente pela questão da aprovação e valoração durante as entrevistas bom então trazendo né a inquietação original desse trabalho era como que é possível mudar o olhar que nós temos em relação às águas como que a gente pode se integrar mais com a natureza e como que a gente pode fazer o maior uso dos serviços ambientais né mudando um pouco a nossa perspectiva de que rios e lagos urbanos são simplesmente em alguns aspectos visto como esgotos a céu aberto para talvez fomentar uma discussão sobre outras possibilidades de como que a natureza pode estar mais integrada com os seres humanos e oferecendo diversos serviços ecossistêmicos bom então encerrando essa apresentação agradeço especialmente aos meus pais e Joaquim e Nair minha mãe está aqui do lado que auxiliaram muito nesse projeto tanto na construção do dispositivo quanto nos trabalhos de campo as minhas irmãs Fátima e Aira os meus orientadores professor Paulo Pelegrini e Marcelo Pompeu os membros da banca professor André Antônio Tamara e Vânia também a possibilidade de utilizar os dois lagos para o estudo em agradecimento a comissão da reserva do Instituto de Biociências na pessoa do professor Carlos Vilela e da professora Vânia Pivello e também na utilização do pesqueiro com autorização e apoio do Newton e Amada e também bastante apoio ao longo do projeto pelo Ciro e o Bento funcionários de lá e também com fornecimento de mudas pelo Sesc Interlagos especialmente com o Mariano diversos amigos discentes alunos auxiliaram nessa pesquisa o Vitor Cross a Karen Ferreira e a Júlia na parte da análise da quadra d'água Marcelo Cubo na identificação nas plantas a Mariana Bressan diversos auxílios em relação às aves e a Laís Padilha e a Priscila Perini na questão da visão mais arquitetônica do dispositivo e também diversos amigos que me auxiliaram nesse projeto especial Emmanuel Trindade que inclusive me auxiliou na instalação do dispositivo João Guilherme Francisco Carol Alessandro Câmara da parte do design Shaida Tarek e meus primos Félix Abidnak Marlon e Flaubert que me auxiliaram bastante em diversos momentos e a Janaína Freire especialmente a água Bom é isso muito grava aqui tem algumas referências utilizadas nessa apresentação e encerramos Obrigado muito obrigado pela apresentação Leandro Eu pediria então agora que dessemos início ao processo da sua dissertação e eu vou pedir ao professor mais distante aquele que está em Piracicaba que inicie o Antônio Camargo pode ser Antônio pode ser então por favor as suas considerações você teria um tempo eu não sei se como você quer fazer com o Pliando se você quer falar o que você tem a dizer e depois ele responde ou vão em forma de diálogo eu não sei se nessa vamos fazendo um diálogo alguma dúvida alguma coisa eu vou perguntando e quem quiser também aí de vocês da banca também quiser comentar aproveitar os meus comentários ficamos ficamos à vontade aqui com bastante liberdade Muito obrigado então Antônio por favor Bom eu inicio primeiro agradecendo o convite que foi feito pelo Leandro aprovação do meu nome para participar dessa banca pelo conselho do programa de pós-graduação e eu sinceramente é a primeira vez que eu participo de uma banca de um programa de pós que é bem distante da minha área de atuação na minha área de atuação eu trabalho ou na parte mais de ecologia especificamente liminologia e macrófitas aquáticas e um pouco também na área de aquicultura principalmente na parte do impacto de aquicultura nos ambientes aquáticos e participar de uma banca de um programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo para mim é inédito eu olhei e as coisas que eu vou falar para você Leandro são muito mais do ponto de vista dos aspectos mais biológicos e ecológicos do seu trabalho que é a parte que eu entendo mais inclusive contar um pouquinho da história que quando o Leandro ele entrou em contato comigo pela primeira vez me sondando porque eu poderia ser parte da banca eu fiquei muito em dúvida se eu poderia contribuir para uma dissertação de mestrado que tratava sobre design thinking e learning startup eu nem sabia o que isso significava eu tive que ir lá na barra do Google para tentar alguma informação para entender um pouco do que se tratava mas depois que ele me contou que ele era biólogo de formação básica que o trabalho dele era com alagados flutuantes e que o coorientador dele era o Marcelo Pompeu que é meu colega e amigo de longa data eu falei ah eu acho que eu vou encarar e resolvi aceitar esse convite e desafio de participar dessa banca aqui e espero poder contribuir um pouquinho para acertar o seu trabalho inclusive numa parte importante que vai ser a publicação desse seu mestrado das publicações várias que podem sair do seu mestrado Leandro lendo o seu trabalho para mim ficou muito evidente que você você gostou do que você fez você se dedicou com muito afim com o seu trabalho você se esforçou um monte e que você obteve uma quantidade de informações que são muito importantes são informações de grande qualidade e de importância para diferentes aspectos então você tem um lado todo que é um lado mais de avanço em conhecimento ecológico um ecológico mais prático aplicado de conhecimento de ecologia de macrófitas aquáticas com esses essas ilhas flutuantes o que eu prefiro do que o alagado flutuante eu acho que isso é uma coisa que você poderia depois eu acho que não tanto para a dissertação mas na hora que você for publicar os artigos você poderia pensar um pouco diferente embora você faça toda uma descrição inicial de alagado dessa história toda e depois no final mesmo aqui na sua apresentação você foi falando de ilha flutuante que eu acho que talvez seja o termo mais adequado o alagado seria uma condição talvez de uma coisa natural e no seu caso que é uma coisa construída eu acho que seria o termo talvez fosse ilha flutuante seria mais adequado eu queria destacar a sua apresentação aqui agora você foi muito claro muito objetivo e diferente do que está o seu texto porque o seu texto eu sinceramente eu tive dificuldade para ir lendo e entendendo o que você fez a ordem das coisas eu fiz várias anotações no seu pdf aqui pus várias observações e tal que eu vou mandar para você depois para você ver e que são coisas mais de detalhezinhos e tal que não vale a pena a gente perder tempo agora mas por exemplo eu fiquei muito em dúvida quando você falou do crescimento e desenvolvimento da vegetação que você começou falando que foi crescendo as plantas e não sei o que e que botou fotografia que são muito boas as fotografias todas as figuras da sua tese são muito boas eu acho até que você poderia pôr as fotos suas do seu experimento em alguns lugares eu indiquei você poderia pôr até maior as fotos ficaram bem pequenininhas você pôs várias juntas uma do lado da outra e eu valorizaria mais eu acho que esse aspecto é bem interessante mas eu coloquei vários comentários assim ô Cleandro mas você não quantificou as plantas você não coletou as plantas você não identificou quais que apareceram daí eu botei esse comentário tá lá você vai ver aí eu andei umas páginas pra frente e daí você mostra que você fez a poda que você separou que você pesou você tem massa seca massa fresca mas inicialmente você não coloca isso então eu acho que uma das coisas importantes do produto final de um trabalho é a gente organizar um pouco melhor eu acho que se talvez você tivesse se preocupado em diminuir um pouco o tamanho da sua da sua dissertação como você teve um tempo mais limitado pra falar sobre o seu mestrado e aí você conseguiu explicar muito bem se você tivesse limitado o número de páginas da sua dissertação talvez você conseguisse ser mais objetivo e facilitasse a leitura do seu trabalho né que eu fui descobrindo coisas ao longo assim tem coisas que você fala nos resultados de discussão que deveria ser uma informação em material e métodos pra depois a gente poder entender lá na frente daí você põe daí eu fiz a poda como é que eu fiz a poda isso tá no meio do seu resultado de discussão então eu realmente eu tive bastante dificuldade eu gastei bastante tempo lendo a sua tese tentando entender indo pra frente indo pra trás essa história toda uma coisa que eu acho que você deveria fazer e talvez se houver possibilidade no programa de você corrigir acertar algumas coisas da da sua dissertação não sei se esse já é o definitivo você tem chance de de mexer nesse nesse coisa pra entregar ainda Cleano tem tem um período depois da banca no qual posso fazer ajustes e submeter uma versão revisada é possível assim é então por exemplo uma das coisas que pra mim ficou bem bem difícil na verdade foi acompanhar as siglas todas né você começa lá no começo você põe lista de abreviações aí você põe AFC Antônio Fernando Camargo não alagado flutuante construído aí você vai uma monte de coisa e depois no meio do texto você vai sempre usando essas siglas aí ó até fiz uma cola aqui ó porque eu começava a voltar lá na lista de abreviações pra chegar no texto pra lembrar o que que eram aquelas coisas todas então eu fiz a minha colinha aqui peguei lá e fui anotando pra mim poder acompanhando até depois eu aprender o que significava cada uma delas e eu acho que você deveria pôr por extenso a não ser que você repita logo em seguida dentro daquele daquele mesmo capítulo ou daquela mesma página talvez você abrevie mas eu não ficaria pondo essas abreviaturas ao longo da dissertação inteira porque fica difícil de ler aí tem que voltar lá no começo lista de abreviações pra ver o que que significa até a gente decorar o que que é o significado de cada uma dessas dessas siglas aí tá bom eu fiz algumas anotações aqui eu tô com seu documento aberto aqui do lado deixa eu ver o que eu coloquei aqui 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 tem uma parte na página na sua página 26 que no finalzinho que você fala né que esse tipo de sistema infelizmente não atende toda a população gerando uma defasagem e aí você fala de esgoto gerado você fala em total coletado aí você cita algum documento aqui que é Brasil 2019 e eu achei essa parte um pouco confusa e eu acho que é uma coisa importante uma coisa é esgoto produzido eu não sei se esse documento que você consultou se eles chegam a fornecer esse tipo de informação mas uma coisa é esgoto produzido que a gente pode estimar a partir da população de pessoas numa determinada cidade ou região né então tem um tanto de esgoto em média que cada pessoa produz por dia e tal esse é o esgoto produzido em muitas regiões do Brasil grande parte desse esgoto produzido ele vai às vezes para uma vala às vezes vai direto para dentro do rio né ou para dentro de um lago ou vai para a fossa tem vários destinos aí né e tem uma porcentagem do esgoto produzido que é o esgoto captado então você tem uma rede de captação de esgoto que leva o esgoto da sua casa para algum lugar pode ser jogado direto no rio ou ele pode ir para uma estação de tratamento né então eu acho que isso era uma coisa que você tinha que deixar claro nessa sua introdução geral aqui do que é o tanto que é produzido do quanto que é captado que é uma porcentagem pequena em termos de Brasil e do captado a quantidade que é tratada que é uma quantidade bem menor ainda né então só dar uma conferida nesse aspecto aí que é uma coisa importante aqui é um dos lugares que eu coloquei que é um negócio do uso de sigla que eu já tive que consultar a minha a minha cola bom eu vou focar mais na parte dos seus resultados propriamente ditos né bom eu não sei se todos os que estão participando conhecem a dissertação do Cleandro mas ela tem duzentas e poucas páginas então eu vou demorar um tempo para me achar aqui no meio desse monte de coisa aqui ah só um detalhezinho aqui ó um dos comentários que eu pus quando você fala dos dispositivos adicionais né nas ilhas flutuantes aí que você fala de aerador e tal eu tenho uma experiência com essa questão de aerador que foi um trabalho de um doutorado de um aluno meu trabalhando em viveiro de psicultura né e a gente viu que na verdade o aerador ele era para a qualidade de água ele era prejudicial porque ele ressuspendia sedimento então ao mesmo tempo que você pode fazer com que ele realmente aumente a oxigênio os processos aeróbicos dentro do seu sistema mas tem que testar esse tipo de coisa para ver se ele não piora a qualidade de água ressuspendendo o sedimento do fundo né bom é a primeira defesa de mistrado então não sei geralmente como é que funciona se você vai você está falando os pontos eu estou anotando aqui depois eu te respondo não mas eu vou não mas você pode você pode se quiser comentar qualquer coisa que eu falar fique à vontade vamos fazer diálogo não precisa esperar eu falar tudo para depois você falar não você já pode ir senão você vai esquecer e vai ter que ficar anotando aí e eu estou te mandando eu vou te mandar depois aqui todos esses pontos aqui você vai ter não precisa anotar tá bom ah uma sugestão aqui interessante na hora que você colocou essas figuras aqui com os mapas dos locais né precisava dizer onde está esse negócio aí né que você põe curva de nível com aquele negócio mas que lugar é isso né Brasil América do Sul estado de São Paulo estado de São Paulo tem que ir lá do macro e você chegar no seu né para quem conhece a região ali tudo bem mas eu não sei eu fiquei perdido aqui na história aqui acho que talvez soltou não sei se você pôs escala alguma coisa assim mas essa parte das duas figuras aí é você colocar um pouco mais na no lago lá do do da USP né aí faltou o nome tem as avenidas aqui o balão aquela história toda lá coloca aqui para a gente se localizar um pouco mais aqui onde é que está ah aqui eu eu coloquei um comentário aqui né que você chama das dores percebidas né pelas pessoas né que a questão de aspecto estético essa história toda aqui daí eu eu destaquei aqui que você coloca ah já nos seus resultados de discussão e daí eu fui tentar ver se você tinha conseguido responder essas coisas e na verdade eu acho que algumas coisas sim né uma questão que me deixou bem em dúvida na verdade eu queria ouvir um pouco de você é a questão da eficiência realmente desses alagados para o aspecto específico de melhoria de qualidade de água você acha que funcionou que não funcionou que vale a pena nesse aspecto várias outras coisas tão importantes aqui né da questão estética questão de atração de outros outras espécies né você enriquecer o ecossistema a contribuir para a biodiversidade mas em relação a um dos pontos que você coloca que era um dos objetivos era a questão do tratamento de água você acha que funcionou não funcionou e se não funcionou o que você faria assim ideias para o doutorado tá então a questão da análise de eficiência como eu menciono também na apresentação e na dissertação foi um período no qual eu acompanhei a qualidade da água por um período de cerca de seis meses eu fiz uma amostragem antes e após a instalação da ilha porque de fato a intenção era verificar se a presença dos alagados geraria modificações nos parâmetros físico-químicos e biológicos da água entretanto o que acontece ambos os lagos eram muito grandes em relação ou corrigindo né a ilha era muito pequena em relação aos lagos o lago que era grande a ilha tinha que ser pequena pra você carregar sozinho cara então assim o dimensionamento do projeto ele foi feito dentro das limitações orçamentárias e do projeto de pesquisa então pra ter uma ideia a ilha final ela ficou com dois módulos unidos com 5 metros e 60 cada lago o menor tinha 800 metros e outro 3.400 isso correspondia a cerca de menos de 1% da área do lago eu como dentro da literatura eu vi que diversos trabalhos abordam em coberturas entre 10 15 uma dica assim uma conta de padeira que o pessoal faz é de 10% da área superficial do lago mas tem alguns projetos que fazem cobertura total dependendo da finalidade então pensando na questão macro eu não consegui verificar um efeito de melhoria na qualidade da água diretamente inclusive pela questão dos dois contextos de aplicação porque no caso da reserva do Instituto de Biosciências a qualidade da água por ser uma nascente que percorre toda uma mata e sem influência antrópica ela já tem uma baixa concentração de nutrientes então já é uma água bem translúcida tanto é que nesse lago ele não é tão fundo você chega e olha e a cor da água é marrom mas muitas vezes é porque você está vendo o fundo do lago você classificou ele pelos seus dados como mesotrófico e o pesqueiro como é todo pesqueiro hiperotrófico e no caso do lago do pesqueiro na verdade era uma uma batalha assim um pouco era um desafio muito grande porque como eu coloquei ao longo do projeto foi removido algumas dezenas de quilos de matéria de biomassa só que como o pesqueiro ele fica funcionando seis dias por semana todos os dias as pessoas estão adicionando mais e mais ração tanto para pescaria quanto dos próprios da própria questão de administração então o aporte de nutrientes é muito maior do que a capacidade que aquela tamanho do dispositivo estava removendo então falando da questão da eficiência para a qualidade da água dentro desse projeto não foi possível pelos meus dados perceber por um outro lado eu sinto que sim estava funcionando funcionou bem especialmente no caso pensando do ponto de vista do pesqueiro da merileia da quadra d'água pela questão de biomassa que foi sendo podada então tirando as variações sazonais que durante o inverno a vegetação acaba crescendo menos mesmo mas ao longo de todo o ano a vegetação estava crescendo especialmente no verão eu podava a vegetação ali por volta de 50 centímetros de altura um mês depois já estava chegando próximo de dois metros então eu percebi que as plantas estavam gostando bastante estavam fazendo um bom uso uma boa absorção desses nutrientes tanto é que até na dissertação eu faço um dimensionamento por hectare como que seria a taxa de remoção só que aí acaba gerando outros pontos de conflito do uso no caso do pesqueiro se eu quiser se fosse o objetivo totalmente tratar aquela quadra da água a gente poderia forrar de ilhas flutuantes mas aí atrapalhar o uso do lazer então acaba que tenha a utilização das ilhas flutuantes elas acabam tendo esse conflito do uso de espaço não precisa ter uma alteração estrutural nos corpos mas dependendo da utilização tem que haver um um acordo entre as partes envolvidas então assim não só com base do meu trabalho como eu falei que dava pra ver que a vegetação tava se desenvolvendo e absorvendo bastante matéria orgânica mas principalmente com base na literatura eu vejo que sim é um sistema bastante promissor no tratamento de qualidade da água especialmente por ser um sistema passivo né então e também por ser um sistema biológico baseado na natureza né então ele tem essa perspectiva de ser autossustentável majoritariamente autossustentável né ou com menor necessidade de manutenção bom respondi essa pergunta no caso do no caso do 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 lago do pesqueiro realmente é complicado né porque a entrada né de nutrientes pra dentro do sistema é a partir da atividade de pesca né e a partir do do próprio alimentação dos peixes lá dentro existem casos por exemplo que você tem um lago que fica eutrofizado mas você tem uma entrada externa então ela vem pelo rio que forma o lago né a água entra os nutrientes entram pelo riozinho que vai ser formar o lago então aí talvez um sistema desse seu ele seja bem mais eficiente mesmo com tamanho pequeno se você colocar as ilhas flutuantes na cabeceira na entrada do riozinho dentro do lago então você coloca uma série de ilhas flutuantes ali na entrada e daí você melhora a qualidade da água lá pra frente isso é muito comum o caso do pesqueiro é um caso bem particular né de como que ele atrofiza por causa de se manter os peixes lá dentro né e talvez uma alternativa boa também eu não sei a água que sai do pesqueiro pra onde ela vai se ela tem outros usos então aí não pensar só no tratamento da água dentro do pesqueiro ali do lago do pesqueiro mas pensar na água que tá saindo desse lago e que pode ter tido outros usos e daí você pode botar as suas ilhas flutuantes na saída e aí o lago vai continuar eutrofizado mesmo não tem muito jeito de resolver isso mas pelo menos a água que sai ela sai com uma qualidade melhor depois de passar pelo esse seu sistema de filtro então eu acho que tem essas alternativas pra vários casos aí que dá pra pensar em outras situações né eu achei muito interessante você ter feito nos dois lagos o trabalho porque você compara eu acho que isso é uma coisa que você pode explorar mais é os nutrientes que você tem na água relacionando com o crescimento das plantas porque na verdade no pesqueiro que era hiper eutrófico você teve que podar um monte de vezes e no ambiente mais conservado bonitinho então esse é um resultado importante do seu trabalho pra você divulgar olha quando o ambiente é mais limpo eu não preciso tanto de botar a ilha flutuante e crescer e tal porque inclusive as plantas crescem pouco porque elas têm pouco nutriente pra crescimento agora já no ambiente hiper eutrófico ele funciona bem as plantas crescem um monte eu preciso fazer as podas esse tipo de coisa então eu acho que esse é um outro aspecto que eu acho que você pode explorar mais eu queria eu queria só dizer pra você assim que o que uma das coisas que assim me incomodou um pouco na minha leitura porque você você misturou um pouco as coisas então no capítulo você fala de água você fala da planta e você fala de todo o trabalho que você fez de pesquisa de questionário que é a área de educação ambiental né e isso fica tudo muito misturado quando na verdade os seus produtos vão ser artigos científicos diferentes pra publicar em revistas diferentes pra públicos diferentes né então eu acho que a parte eu achei legal a parte de questionário que você fez acho que é bem interessante mas você tem que recortar tudo isso daí e você detalhar bem o método qual questionário que você aplicou quais as perguntas deixar isso bem claro na metodologia pra depois você botar o seu resultado e a sua conclusão e esse talvez seja um artigo que eu pensaria enviar pra uma revista da área de educação ambiental educação de uma maneira geral a parte de água e a parte das plantas eu acho que dá um produto só com a água pra você comparar os ambientes dá pra você fazer um produto mais voltado pras macrófitas e usando algum dado de água também pra mostrar a diferença de crescimento que você teve de uma em uma ilha e na outra e esse é um artigo que vai bem pra uma revista da área de ecologia de minologia e tal então eu acho que você tem que dar uma repensada nessa quantidade enorme de coisas que você tem a quantidade de dados que você tem dá uma boa rearranjada nisso e você tem eu acho que produtos que são muito importantes e pra atingir públicos muito diferentes que é o seu objetivo né é o seu objetivo de vida eu acho né que você coloca aqui da preocupação com a questão do conhecimento científico sobre né ecologia o que esse conhecimento científico vai servir pra sociedade então eu acho que você pode até fazer produtos da sua dissertação você já tem até partes que já estão escritas é só rearrumar essas coisas pra você fazer também um produto de divulgação né pra um público leigo eu acho que você tem muitos produtos infelizmente hoje em dia né os mestrados tem um prazo muito curto pra serem feitos né nesses 24 meses e a quantidade de informação a quantidade de coisas que você teve eu acho que é aquela história no final falta tempo pra gente pensar um pouco mais nessa quantidade de coisas todas nos objetivos todos pra aí fazer os produtos bonitinhos e tal mas eu imagino que você vai ter interesse em continuar na carreira acadêmica que você tem como sua meta aí fazer um doutorado e aproveitar agora pra pegar e repensar essas coisas e uma coisa importante aqui eu tô com aquela sua tabela de espécies aqui tem várias coisas que você não chegou a identificação até a espécie né mas você pode você tem fotos dessas plantas todas não tem 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 assim hoje em dia muitos muitos taxonomistas eles aceitam que você mande a foto pra eles identificarem né então eu acho que eu tenho usado bastante e que é uma pessoa fantástica amiga super boa gente que é a Vale Pote não sei se você conhece ela que é do livro de macrostas do Pantanal contato eu tenho e-mail dela posso passar pra você depois ela tem identificado coisa pra mim meus alunos manda uma foto pra ela ela identifica ela é muito boa gente e tem uma menina que foi aluna do Marcelo Pompeu que trabalhou na Billings aí a Stefania não é Maria Stefania e ela também identificou pra mim várias coisas de trabalho recente de uma aluna minha de doutorado ela identificou várias coisas pra nós também assim mandando foto e tal então eu acho que isso aí é uma coisa que dá pra você e deve melhorar bem aí pra depois você publicar essa parte de identificação eu contei principalmente com a ajuda de um amigo meu que é da da parte botânica do do herbário ali do Instituto de Biosciências Marcelo mas também o professor Marcelo e a Stefania me auxiliaram em algumas plantas é que algumas realmente assim mesmo nós conversando eu montei as escicatas dessas plantas eu montei sequei elas apresentei as fotos a gente olhou os caracteres mas algumas ainda ficavam em dúvida né então mas assim eu acho que eu até fiz uma sub amostragem quando eu comecei a ver a quantidade de espécies porque tinha algumas que ali estavam em estágio bem inicial eu não sabia se já era alguma outra que tinha se desenvolvido ou se era a mesma né nesse caso você pode colocar plântula isso e daí você não identifica porque é uma mudinha pequenininha daí se você contou se você quantificou ela você põe plântulas e daí você põe a quantidade de plântulas que você tinha é uma alternativa tá e aí só um outro comentário também a questão do que você comentou do capítulo 4 que ele envolve muitas coisas diferentes né a qualidade da água que estaria mais ligada a liminologia aí depois uso pela vegetação e a fauna que estaria mais ligada com ecologia né e percepção ambiental que estaria ligada a educação ambiental isso na verdade surgiu eu havia pensado inicialmente em dividir cada capítulo na dissertação e explorar cada um deles mas durante a fase de no meio do projeto da banca de qualificação foi sugerido de juntar esses esses temas esses resultados dentro de um grande guarda-chuva que seria a questão dos serviços ecossistêmicos né então teve esse ponto eu entendo que talvez para tentar articular todos esses dados juntos pode ter ficado um pouco confuso mas eu sempre tentava puxar esse gancho para questão dos serviços ecossistêmicos então a água para os serviços ecossistêmicos a vegetação para os serviços ecossistêmicos não sei se eu fui bem sucedido nessa parte mas só comentando um pouco aí que inicialmente a minha ideia é seguir o mesmo princípio que você está falando de dividir cada um dos tópicos e também já pensando na questão de diferentes áreas de publicação posterior né é mas eu acho que talvez o você fazer juntar tudo dentro de uma ótica de serviço ecossistêmico eu acho que é possível só que daí você não vai ficar detalhando ou a coleta de água o método que você usou você pega o artigo de água e cita ele só para dizer olha a água qualidade de água é importante e daí você vai só pela linha do coisa porque na hora que você você quer fazer falar de serviço ecossistêmico mas ao mesmo tempo você tem que descrever todo o processo de coleta análise não sei o que da planta aí fica aquele negócio enorme e fica para mim ficou difícil de ler eu gastei muito tempo com essa história toda então talvez é um outro produto então você não vai entrar nos detalhes de método essa coisa toda que fica para o trabalho mais específico de liminologia mas aí você pega o dado desse resultado liminológico das conclusões disso e usa num artigo aonde você puxa para a questão de serviços ecossistêmicos estou meio pensando alto agora em função do que você está colocando aí tá bom eu vou mandar para você o seu pdf com esses comentários meus e tiver mais alguma coisa eu acrescento eu mando para você por e-mail e eu queria então finalizar mais uma vez agradecendo a participação espero ter contribuído um pouquinho para o seu trabalho contribuiu um pouco mais quando eu mandar meus comentários e dar os parabéns para você você trabalhou bastante você trabalhou com entusiasmo que eu acho que isso que é o mais importante obrigado e parabéns muito grato professor e até fazendo um gancho aqui entre você e o professor André Fleury por esse trabalho ele ter um aspecto de conexão entre muitas áreas né essa banca foi bem interessante eu gostei bastante porque veio você com a perspectiva mais ecológica biológica o professor André que tem uma outra bagagem mais voltada para o design e aí o professor Paulo que tem essa visão da arquitetura do urbanismo e da das infraestruturas verdes né então inclusive na banca de qualificação eu fiquei bastante feliz pelas trocas entre o professor André Fleury e a professora Vânia Pivello porque também duas pessoas que estão na mesma instituição que estão em áreas diferentes mas quando sentaram para conversar viram vários pontos em comum então achei que inclusive esse é um digamos assim um resultado paralelo dessa dissertação que é trazer pessoas de diferentes áreas para conversarem né então é até interessante que agora fica o contato para você ver como que um processo um trabalho de biologia pode ser feito com a perspectiva design mudando um pouco aquela ideia fixa dos métodos indutivos dedutivos que a gente já parte às vezes com uma pergunta para chegar a uma resposta única no final para um processo que pode sofrer alterações reajustes ao longo do projeto que quando a gente fala de pesquisa a gente percebe que acaba sendo mais isso do que um projeto linear né então é isso muito muito grato por ter aceito mas o eu acho que o grande desafio o grande mérito seu é justamente trabalhar com área de interface isso é muito mais difícil é muito mais fácil um aluno fazer um trabalho de dissertação de mestrado aonde ele segue uma linha do orientador dele repete aquela receitazinha dá certo vai ser aprovado etc e tal mas eu acho que é desafiador e é hoje o que a gente precisa justamente em ciência é pessoas assim que encaram desafios de trabalhar com áreas diferentes diferentes e colocar pessoas diferentes para fazer realmente um produto final de mais peso de mais qualidade que é o que a gente precisa na ciência hoje muito obrigado muito obrigado obrigado então Antônio acho que foram sua contribuição foi muito valiosa porque acho que justamente mostra essa contribuição que tem das várias ciências disciplinares e como que elas podem confluir por uma síntese de projeto acho que é isso que é o grande desafio que essa certificação está mostrando e portanto ela realmente não chegou num nível de concisão que é a perfeição do que seria trazê-la só o essencial para poder mostrar porque justamente ela passeou por tantos temas tantas áreas e foi se adaptando durante esse processo para chegar a uma determinada solução que foi possível ser apresentada agora mas eu acho que isso é um processo que ainda continua e que vai dar condições para o Cleandro e quem chegar mais nessa linha poder avançar nesse sentido de realmente esclarecer e tornar as coisas bem mais organizadas mas muito obrigado Antônio eu acho que você tem mais uma coisa para falar Cleandro? não acho que a gente pode mover se o professor André então vamos em frente por acaso a minha figura está piscando na imagem? pisca desde que eu tirei o fone de ouvido que eu tive que voltar a ligar na tomada o iPad ficou piscando e eu não consigo recuperar tirar esse efeito estroboscópico figura piscante é estroboscópico então eu vou falar rapidinho para não atormentar vocês eu vou passar para o você André por favor ótimo eu queria primeiro agradecer muito ao Cleandro por estar aqui já vou voltar nesse ponto lógico agradecer muito ao professor Paulo Renato não só pela oportunidade de estar aqui mas pela eventual coragem nessa orientação ao professor Marcelo Pompeo eu não tive a oportunidade de conhecê-lo mas também parabéns pela coorientação desse trabalho e ao professor Antônio então pela banca por poder estar aqui conosco e eu começo ou seja eu vou falar sobre o trabalho eu conheço o trabalho do Leandro já há muito o Cleandro há muito tempo ou seja desde quando ele fez uma disciplina comigo na Poli 2018, 17 2018 início de 2018 ou seja faz bastante tempo atrás e eu acho que ou seja depois eu vou falar sobre a dissertação mas especificamente sobre o projeto que o Leandro foi capaz de desenvolver na minha opinião um dos projetos mais espetaculares de mestrado que eu vi acontecer na USP eu sou professor da produção então eu não estou eu sou da engenharia trabalho no design há muito tempo e tenho procurado conectar as várias partes da USP há muito tempo ou seja desde que eu estou lá dentro há 13 anos eu acredito nessa universidade que se conecta eu acredito nessa universidade que é capaz então de pesquisar mas principalmente criar coisas novas juntos e eu acho que o trabalho então do Cleandro ele é completamente além do que eu já tive a oportunidade de olhar ainda mais porque foi a primeira vez que eu interagi com a biologia ou seja a gente vai bem até a medicina temos disciplina junto com o pessoal da medicina temos o pessoal do ICB ou seja temos muita coisa com o pessoal do ICB disciplinas e projetos efetivos mas na biologia foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar junto quando eu conheci o Cleandro na faculdade ou seja quando eu estava fazendo a matéria dele e quando eu fui fazer a primeira participação com ele na banca de qualificação professor Antônio eu tive uma impressão muito engraçada ou seja do que estamos falando aqui ou seja conecta isso tudo estamos falando do que e o que foi mais sensacional é que nós saímos daquela banca e depois eu fui conhecer o lago e a ilha que estava no lago e apesar dos meus quase 30 anos de uso eu não tinha estado ainda no lago eu sabia da rua do lago mas eu achava que era por causa da falco por causa daquele espacinho de concreto então começa ali o meu encantamento todo com o trabalho eu fui uma das pessoas que puxou o Cleandro mais para longe que foi possível ou seja a hora que ele falou eu quero realmente tanta experiência eu realmente puxei ele muito para longe então muitas das coisas que não estão aí nessa dissertação estão ligadas que está faltando está ligado porque o Cleandro eventualmente estava pensando no que era um PIP no que era empreender e no que era enfim várias coisas então eu acho que o valor que eu acho que é espetacular para o Cleandro e realmente nesse aspecto eu sou fã do que ele foi capaz de fazer é essa conexão entre biologia entre arquitetura e urbanismo entre o design de produtos entre a engenharia de produção e a ideia toda do serviço esse é um espaço que eu não tinha sido não tinha visto ainda ser preenchido na USP e fico muito feliz de poder participar dessa primeira vez então aí passando um pouquinho para a questão toda da dissertação eu vou passar mais a minha visão eu conheço bem o trabalho eu acompanhei bem de perto esses últimos desde 2018 então eu estou acompanhando muito de perto o trabalho todo do Cleandro então ou seja eu acho que ele tem uma primeiro ele abre com uma introdução excelente ele fecha com uma frase que eu acho espetacular então primeiro parabéns por se expor tanto e por trazer essa motivação pessoal para o seu externalizar e promover ela como sendo o começo e o fim do seu projeto eu acho que isso é muito valioso hoje em dia depois eu gostei do jeito todo que você contextualizou a perspectiva da utilização das ilhas ou dos eu esqueci agora a EFC ou seja alagados flutuantes construídos ilhas é mais fácil mas de todo jeito ou seja o contexto está muito legal mas aí ou seja eu acho que tem um ponto então agora eu vou falar um pouco da dissertação uma série de observações que eu acho que complementam para os colegas falta um problema ou seja falta uma questão de pesquisa mais robusta ali na abertura o que na verdade no meu entendimento é ruim para uma eventual publicação posterior depois eu acho que é importante você refinar isso de acordo com a publicação que você for tentar então eu acho que em termos acadêmicos isso é ruim e falta quando você for pensar nas próximas publicações com o seu orientador e com os seus coorientadores agora eu acho que isso foi legal para o seu projeto porque pelo fato de você não ter uma questão tão fechada isso permitiu que o seu mestrado fosse abdutivo como é tão bom poder fazer isso no contexto da FAO e ao ser abdutivo com mais frouxidão você pode explorar muitos espaços ligados ao contexto todo das ilhas flutuantes então eu acho que isso é nesse momento é bom acho que para o futuro quando você estiver pensando nos próximos movimentos ou num doutorado ou nas publicações todas ou num próprio projeto esse problema essa questão importante está mais reforçada e aí ou seja a partir do problema que você definir você vai rever aquele objetivo o objetivo é bem genérico porque no fundo ele fala mais sobre a construção deixa eu voltar rapidinho os objetivos os objetivos mais ou seja é mais a questão toda da articular os conceitos para criar esse MVP e a partir daí analisar o desenvolvimento então eu acho que conforme você for instanciando a sua dissertação em outros contextos essa conexão da questão de pesquisa com o objetivo deve ser bem revista isso é importante nos próximos passos aí ou seja uma parte que é quase que injusta ou seja da mesma maneira o professor Antônio falou da biologia eu puxo para a questão toda da engenharia e da administração ou seja dos modelos de negócio como que se ganha dinheiro com essas ilhas flutuantes ou seja então acho que tem dois pontos em relação à questão toda da aplicação do DT e da linha startup que eu acho que fala três alguns talvez mais mas alguns pontos são importantes primeiro a questão toda na revisão de literatura você ter trazido os modelos de negócios possíveis ou seja de algum jeito valeu a pena para o pessoal da Nova Zelândia colocar aquela ilha gigante de algum jeito vale a pena para o pessoal que está fazendo limpeza das águas então uma questão toda da caracterização dos modelos de negócio teria sido legal ali dentro para inclusive caracterizar as personas dado que você fala muito do design thinking quais são as personas que você está pensando e quais são os modelos de negócio possíveis com essas personas eu acho que isso faltou ao longo do trabalho inteiro quem é o dono do pesqueiro qual é a cara que ele tem e uma interação mais com a persona a ilha que ficou ali no lago essa não tinha dono e nem tinha persona e nem tinha modelo de negócio mas a do pesqueiro tinha tinha um dono e aí você teve muita interação dias bons e dias ruins com o seu moço lá do pesqueiro então eu achei que faltou um pouquinho mais também dessa visão da persona um ponto em relação à estrutura ou seja consolidar no final da revisão de literatura no final do capítulo 2 seria ótimo ter uma grande panorâmica de tudo aquilo que você levantou aí sim falando misturando biologia com arquitetura ou seja em design a questão toda dos materiais a questão das plantas as questões das amarras as questões dos espaços uma tabelona no final seria positiva e aí ou seja em relação ao desenvolvimento se apresentou uma série de protótipos e uma série de MVPs acho que ficou faltando também você definir melhor o que é protótipo e o que é MVP eu acho que isso ficou um pouco faltando mais importante porque não por causa da descrição a descrição está lá cá mas o que foi que você aprendeu ali então Cleandro eu acho que um dos pontos que também faltou um pouquinho na tua dissertação que eu aprendi na FAO que na engenharia também não tem mas que na FAO tem que é a questão toda do refletir e registrar a reflexão e aprendizado então ao final de cada protótipo poderia ter um pouco mais do seu aprendizado em relação ao protótipo e o que foi que você aprendeu ali e qual era o seu conhecimento inicial porque é ali que você começa a fazer a conexão mais forte com a parte do design e aí chegando mais na engenharia chegando na administração para fechar essa grande ponte que você colocou para você quando tem um usuário quando tem um modelo de negócios existem uma série de pressupostos ou hipóteses os protótipos então ou MVP servem para validar ou não essas hipóteses que você estabeleceu inicialmente a partir do aprendizado que você teve naquele momento então no desenvolvimento do trabalho um dos pontos que eu acho que é bacana de você tentar aprimorar aí para os PIPs e para as eventuais publicações na área da engenharia porque o seu trabalho é de alto valor também na área da engenharia é exatamente como que você pode encadear mais essa ideia de modelo de negócio e persona as hipóteses iniciais os experimentos ou protótipos e os aprendizados obtidos então eu acho que tem esse espaço que vai o professor Antônio é muito longe da biologia ou seja muito mais perto lá da Fé e da Poli bem lá embaixo da Rua do Matão essa ideia toda de você ter esses ciclos mais claros vai te viabilizar publicações em jornais de engenharia em jornais de design muito relevantes aí ou seja há uma pergunta curio os protótipos ainda estão lá nos dois lados sim estão é classe tá ou seja aí o então na verdade eu posso até fazer um adendo o compromisso dentro do projeto de pesquisa era que quando eu finalizasse a a dissertação a apresentação eu retirasse a ilha do do lago da reserva isso mas por questões da quarentena eu acabei não podendo ir lá ainda pra poder fazer essa retirada por um outro lado isso acaba sendo uma vantagem porque eu consigo acompanhar por mais tempo a durabilidade do dispositivo que isso entra na questão pensando na questão da validação do produto né pensando no do produto como oferecer um prazo de garantia de funcionamento né então até o momento tá lá um ano e nove meses funcionando todo vapor classe bacana um dos pontos que eu acho que é importante ou seja é você como uma eventual também essa é uma saída mas como que seria um método então criando de fazer soluções criativas para o contexto urbano tá ou seja é gozado existe um negócio chamado biodesign e o biodesign pode ser encarado de dois lados existem duas perspectivas boas para o biodesign uma que é que a FAO aplica que é a questão toda do design baseado na forma biológica ela é válida e talvez é mais autêntica existe uma segunda forma do biodesign que é a forma como a medicina e a engenharia se unem para tratar problemas ligados aos hospitais ou ao ser humano drogas e outros afins a gente tem trabalhado isso com o pessoal do ICB você tá criando um terceiro tipo de biodesign que é um biodesign que combina a biologia com o design para a criação de produtos que de alguma maneira tem um valor que além do tangível não vivo tem uma parte do tangível vivo também que pode ser um terceiro tipo de produto bacana então eu acho que existe aí se for para um doutorado essa é uma consideração para o potencial doutorado a ideia de trabalhar esse tipo de abordagem como sendo uma abordagem capaz de unir engenharia design e biologia isso é bastante diferente do que a gente está acostumado a encontrar e pode dar jogos muito interessantes seria um terceiro tipo de biodesign do que a gente conhece desculpa posso só tirar uma dúvida então ver se ficou claro então teria o biodesign pensando nas questões não vivas que seria mais essa da arquitetura o vivo e você fala que esse meu projeto ele está nessa interface na verdade juntando os dois é seria um produto com funções biológicas embarcadas por meio de objetos ou seja vai de um arranjo de flor ou seja a forma mais primária disso seria um arranjo de flor porém você pode ter uma configuração pelo menos na USP a gente não trabalha ainda e eu não conheço muito ou seja a gente é muito conectado com o pessoal de Aalto com o pessoal de Stanford com o pessoal das outras universidades e esse tipo de composê a gente ainda não viu o que a gente vê é muita combinação de design e engenharia para produtos médicos hospitalares e para novas drogas novos medicamentos essa questão toda de combinar eu acho que você tem um espaço diferente e que pode ser um tipo de método que você pode explorar no contexto todo de doutorado é uma ideia ou seja eu concordo com o professor Antônio sua tese é lotada de buraco ou seja realmente faz parte para quem se expõe do jeito que você se expõe mas eu acho que essas seriam as minhas principais observações no começo você instanciar a questão e o objetivo de acordo com a sua publicação de você ter mais a síntese no final da revisão de literatura aí puxando para o meu lado trazer os modelos de negócio e as pessoas mais a forte mas eu acho que do design você deve levar a prática da reflexão você refletiu muito em cima disso mas isso não veio para o texto e eu acho que a questão da reflexão podia ter vindo mais e aí finalmente ou seja Cleandro só para fechar minhas palavras eu adorei o seu trabalho por causa disso pela aproximação para a biologia e pelo design professor Paulo Renato mais uma vez obrigado pela oportunidade por a gente ter conhecido as ilhas eu adorei as ilhas e tudo que a gente conheceu por ali pelo PIP que a gente submeteu ou seja eu acho que você se expôs mais uma vez no PIP tomou uma porrada refletiu se era aquilo que você queria ou não o projeto foi bem avaliado professor ou seja a porrada veio exatamente tá mas vai ganhar dinheiro como? e aí eu falei Cleandro mas é só fazer agora aí ele falou não eu acho que eu quero voltar e eu quero terminar o meu mestrado e seguir para o lado acadêmico e tentar um outro espaço então eu acho que ele se expôs no PIP que eu achei muito bacana e a gente ter conseguido fazer a Sempre Bio que chamava ou seja eu tive o privilégio nessa mesma parceria com o Cleandro de fazer a primeira palestra sobre empreendedorismo na biologia da história da humanidade alguma coisa parecida com isso e eu achei espetacular poder estar lá na biologia fazendo essa palestra e levando um pouco mais de empreendedorismo para o que você tem para começar a conectar essas pontas que pode ser tão bom para a nossa universidade nesses próximos anos e para a sociedade de uma maneira geral então é isso ou seja eu queria mais uma vez parabenizar pelo resultado agradecer a oportunidade e dizer que foi uma imensa satisfação poder acompanhar a tua história aí Cleandro nesses últimos dois anos Muito grato, professor Bom, dentro dessa questão da perspectiva do design como biólogo para mim é um grande desafio porque na verdade eu comecei a escutar falar sobre as terminologias de design sobre a metodologia design na sua disciplina que foi inclusive uma sugestão do professor Paulo quando estava lá no início do mestrado definindo quais seriam as disciplinas que seriam apresentar que eu iria cursar então a gente viu bom já que o produto ele vai ser um pouco menor então por que não fazer uma disciplina de design e não pegar as da arquitetura eu fiz algumas de arquitetura mas a sua foi escolhida na parte do design até pela temática design de produtos serviços e experiências então foi o primeiro contato que eu tive com toda essa nomenclatura diferente com essa área que foi muito interessante eu sinto que eu já fazia algumas coisas de uma forma intuitiva mas não sabia a formatação dela espera só um segundinho perdão então isso para mim foi bem novo e foi um grande desafio porque enquanto a parte de escrever e falar sobre biologia era um pouco era mais fácil para mim durante da dissertação a parte de design eu tive que ler muito isso e mesmo assim eu não sabia se as referências estavam de acordo se eu estava entendendo de certa forma os contextos os conceitos então esses pontos que você ressaltou agora que você está falando são muito claros para mim e de fato eu os vi nas referências mas no processo de escrita e ao longo do projeto mesmo eu não pensei nesses detalhes que seriam realmente muito enriquecedores questão do modelo de negócios a gente eu e você conversamos diversas vezes sobre isso então a gente chegou a gerar esse tipo de material de resultado mas ele não foi para a dissertação então realmente é um ponto que uma falha que na verdade é um ponto de aprimoramento interessante questão de pensar do público-alvo das pessoas também foi algo que surgiu ao longo do processo especialmente na questão do PIB mas não foi acabou não indo para a dissertação e esses aspectos de reflexão a cada a cada etapa do protótipo ele de fato existiu tanto é que há um aprimoramento com base em cada digamos assim fiz o protótipo número um senti que tem esses pontos fracos como que eu vou melhorar para o segundo mas eu sinto que faltou uma reflexão sobre realmente os aprendizados que cada um deles quando seja gerado porque isso é um resultado bastante rico né e então de certa forma como você mesmo comentou né a dissertação tem alguns buracos mas justamente porque eu quis fazer uma rede entre muitas áreas né mas eu particularmente sinto assim que foi bastante satisfatório inclusive questão de aprender sobre esse essas novas áreas e ter oportunidade de conectar filosoficamente falando quando eu fui quando eu prestei para o mestrado na FAO eu tinha a ideia de que fisicamente a FAO está no centro do campus da cidade universitária então eu pensei como que eu posso estar no ponto onde é o eixo da roda né então onde as coisas se unem então foi bem interessante que eu consegui fazer essa conexão do topo da rua do matão da biologia até a a poli a engenharia passando pela FAO e até falando essa ideia de projeto surgiu inclusive com falando com alguns um amigo professor meu da oceanografia então realmente ali foi um ponto de conexão muito grande né e eu acho bastante interessante trazer essas pessoas de diferentes áreas para conversar tanto é que tanto na qualificação quanto agora na defesa para mim é algo muito enriquecedor assim então agradeço os feedbacks e valiosíssimos de tambos professor Antônio professor André também é e é isso vamos lá obrigado vocês estão me vendo ou está escura a minha tela vendo e ouvindo em buracos diferentes mas é porque eu estou usando dois equipamentos um está com a minha imagem e outro está com a voz desculpe mas eu vou ficar olhando meio de lado aqui então eu gostaria de agradecer muito ao André acho que ele conseguiu realmente pegar esse lado vamos chamar desafiador do projeto do Cleandro que justamente teve essa ousadia e justamente eu aceitei até fazer a orientação da sua dissertação porque ele ia num campo que poucos têm coragem de se enfronhar que é justamente mexer nessas interfaces em que você fica meio descoberto você nunca está totalmente protegido por aquele território de conhecimento que é meio estabelecido e que são as igrejinhas que a gente conhece que a universidade se divide então nós sabemos que quando ele quebra um pouco essas membranas que separam as diversas unidades da USP ele gera um desconforto e eu realmente eu me sinto a minha carreira toda foi um pouco em cima dessas interfaces tanto que eu pego a maioria dos meus orientandos são geralmente híbridos eles vêm de diversas funções diversas áreas que justamente tentam entender que a atividade design é uma atividade justamente de síntese dessas informações que circulam pelos diversos campos de conhecimento no caso da universidade seria então o lado em que você junta essas informações que vêm de vários aportes e que justamente gera uma possibilidade de erro uma possibilidade de desconforto uma possibilidade de andar em território desconhecido e justamente isso é um desafio e eu acho que o Leandro o Cleandro aliás eu também agora estou pegando a ideia de chamá-lo de Leandro também o Cleandro ele teve essa coragem e essa empreitada de subir isso eu só gostaria antes de falar alguma coisa a mais de ver se a Tâmara ou a Vânia tem interesse de dar alguma opinião porque já que elas foram também participaram também do do exame de qualificação e tiveram grande responsabilidade dos resultados que alcançaram aqui os produtos dele eu gostaria de convidar de ver se com a Tâmara se ela teria algumas palavras para dizer agora para poder marcar essa essa participação por favor Tâmara então boa tarde a todos deixa eu ver se eu coloco minha câmera se vocês me conhecem também deixa eu ver acho que conseguem né me enxergar sim então agradeço muito a oportunidade de participar né eu estou como duplente da banca mas conversei algumas vezes com o Leandro né eu atuo nessa área também sou bióloga atuo nessa área dos weblas construídos não como as guias isso é um passo mais além assim como é que eu vou dizer ela é mais complexa né então ele é um sistema extremamente complexo e e difícil né então eu vejo assim que a a dissertação do Cleando ele traz de fato uma oportunidade muito interessante e muito boa de fazer essa interface entre essas diferentes frentes que ele pegou e eu fiquei pensando muito porque eu também sou da área de ensino eu vejo o CTSA aí nesse trabalho do Cleando porque a tecnologia é forte no sentido de que você estava desenvolvendo um produto então o professor André comentou muito bem né é um produto mas que ele precisa na verdade ter uma uma um acerto né então toda aquela busca que você fez dos materiais como é que flutua como é que ancora esse sistema isso tudo ele gera um produto que é um produto diferenciado de qualquer outro mas aí a interface desse produto com a parte da liminologia ou da ciência e da botânica está que plantas que eu coloco ali como elas se comportam nesse ambiente flutuante como é que eu preservo as raízes e como é que eu faço desse ambiente mais aquático que são as raízes e toda aquela aquela parte de suporte para as bactérias como é que elas vão atuar naquele ambiente que nesse caso é um ambiente mais lêntico né então ainda existem os desafios de um ambiente lótico e tudo mais né e aí a gente começa a pensar um pouquinho na estrutura urbana na valorização dos rios urbanos e aí que vem a proposta e a interface com essa questão da arquitetura e planejamento urbano né e aí vem a sociedade eu achei muito interessante que você fez um levantamento de percepção das pessoas em relação eu vi que eles não conseguiram compreender muito bem porque está completamente fora de qualquer qualquer estrutura mental que nós temos né então o que ficou mais evidente era que as boias e os anzóis ficavam presos ali né mas eles queriam se beneficiar da pesca porque eles sabiam que os peixes estavam ali então aí a gente começa a perceber como ainda nós somos muito utilitaristas né nesse sentido sociedade né e não percebemos outro enfoque que você traz outro enfoque quando você fala em serviços ecossistêmicos e faz ali aquela discussão eu acho que aí poderia trazer essa questão da mudança de comportamento frente a essas novidades todas que estão por vir e como nós como sociedade ainda estamos longe de pensar essa integração desses como é que dessas infraestruturas da da como é que a gente chama agora das soluções baseadas na natureza para o urbano né então aí também você tem uma interface muito interessante que você poderia aproveitar e amarrar melhor com esse teu questionário que você fez né então eu vejo que você tem aí uma possibilidade muito interessante de fazer essa discussão da percepção da sociedade com serviços ecossistêmicos que esse teu produto te possibilitou né analisar então aí você consegue fazer essa amarração muito interessante e outra questão que eu percebi que você coloca ali olha a fauna né aumentou então você coloca as fotos de borboletas coloca as aves né tem ali o é um cagado ou não é uma qual que é a espécie hidromedosa tectífera é um cagado e aí assim o que que eu fiquei pensando se veja só com essa estrutura que não é muito grande né você consegue criar um ambiente para as espécies que na verdade não fazem parte da nossa sociedade mas você oportuniza trazer um né um ambiente mais favorável para elas é uma outra forma de você começar a trazer essa questão o homem não está tanto no centro claro que a finalidade lá é melhorar os rios dentro do vamos dizer do contexto urbano melhorar a qualidade as águas mas você está oportunizando uma outra uma vamos dizer uma outra característica né as pessoas estão pensando em água mas nós estamos pensando em biodiversidade e se veja a maioria são insetos polinizadores então se veja quanta quanta ligação que isso acontece dentro do sistema desculpe dos serviços ecossistêmicos né então aí você tem várias oportunidades que você deixou soltas né talvez porque realmente não dá tempo e eu como agente externo eu leio e consigo ver o que você não consegue ver porque você está lá tentando terminar escrever e tudo mais mas você tem uma oportunidade muito grande de criar e estabelecer essas interfaces e amarrar elas muito bem no teu trabalho né para dar essa consistência e esse caminhar de um tema para o outro fazendo essas conexões e fechar com serviços ecossistêmicos e trazendo isso para o ambiente urbano né então talvez aquela pergunta que o professor André colocou né a grande pergunta de pesquisa ela ficou solta né é que são várias perguntas de pesquisa né você talvez tenha ali um os blocos de interfaces né então eu vejo ali os quatro né praticamente o tecnológico o da ciência da sociedade e do ambiente e o ambiente eu considero o paisagismo paisagem urbana né como talvez uma das propostas e aí talvez você consiga pensar na grande pergunta que amarra todas elas né mas se não deixa nas quatro porque é uma nova característica de trabalho né então gostaria de parabenizá-lo né por ter desenvolvido esse trabalho eu acho que você tem aí muitas oportunidades de fechamento e eu acho que como arquivos você consegue trabalhar muito bem de forma separada sobre essa questão da análise do seu amarrar e fazer essas interfaces como é que é essa passagem essa transversalidade que você traz né com essa questão para as diferentes áreas do conhecimento tá então seria isso né para ser mais rápida e objetiva obrigado obrigado professora Tamara mais uma vez pela sua contribuição eu não sei se a Vânia teria alguma palavra que ela queria dizer é Olá oi Paulo olá pessoas membros da banca e todo mundo que está aí Cleandro especialmente é bom eu fico muito feliz muito obrigado pelo convite de eu estar aqui e eu fico muito feliz de ver concretizado o trabalho na verdade o Cleandro foi meu aluno de iniciação científica já faz um tempo trabalhou com uma outra coisa e eu gostei muito um certo dia que ele me contou esse projeto conheci o professor André na qualificação e achei muito interessante a gente ouve lá na matinha a gente fala no projeto e tudo mais e agora eu fico muito contente de ver nessa tese terminada acho que a tese está muito bem feita muito bem elaborada e assim dá para ver que o Cleandro é uma pessoa muito detalhista então ele é muito cuidadoso a gente vê que os desenhos são muito bem feitos as imagens que ele colocou a estrutura da tese talvez seja um pouquinho diferente da que a gente usa dos mais hard vamos dizer assim que talvez seja mesmo o comentário do André mas eu entendo que a estrutura do pessoal de humanas é um pouco mais solta e eu gostei bastante fiquei muito feliz de ver achei bem agradável um pouco compridinha podia ser um pouquinho menos de páginas mas tudo bem eu sei que o pessoal gosta de escrever mas achei muito legal até porque eu também gosto muito dessa união de temas e une uma um trabalho desse que une diversos temas especialmente agora onde está começando a entrar cada vez mais em pauta a gente está aí com um projeto espero que dê certo um grande projeto de cidades sustentáveis e esse tipo de visão vai ser cada vez mais requisitado então assim as cidades precisam ser mais sustentáveis e elas precisam ser sustentáveis com recursos minguados porque as coisas estão difíceis e a gente vê num trabalho assim onde muita criatividade foi utilizada muito conhecimento também porque juntar temas diferentes exige que você conheça dos vários lados envolvidos né enfim eu gostei demais algumas assim sendo bem rapidinha só para falar algumas coisas depois se você quiser a gente conversa melhor mas puxando agora para o meu lado aqui um pouquinho eu acho que também dá para desenvolver ou prestar mais atenção atenção e acompanhar um pouco mais na questão de sucessão que ocorreu nesses alagados flutuantes né ainda mais que foram feitos em duas situações bem distintas né uma mata preservada com água limpinha e um lugar super eutrofizado cheio de peixe de gente etc então eu não sei eu não sabia que você estava já pensando no doutorado fico muito feliz mas se você for pensar no doutorado quiser continuar com essa com essa ideia eu acho que fazer algumas réplicas para para as duas situações diferentes ou até uma terceira não sei algumas réplicas e tentar acompanhar um pouquinho essa sucessão e por que que eu falo isso não só em termos de plantas porque na questão das plantas eu enchi muita paciência do Cleano com essa questão das invasoras não vai colocar a planta lá que possa virar invasora pelo amor de Deus mas a gente não sabe se numa num processo sucessional desse possa parecer ou pode facilitar para alguma espécie invasora ou mesmo que pensamos se algum organismo patógeno poderia se desenvolver naquele biofil não sei então eu acho que são coisas especulatórias mas que poderiam ser verificadas com um pouquinho mais de cuidado e mesmo com relação aos animais e a gente viu que apareceram incertos, passarinhos até aquele cágado mas ligando aí com a questão dos serviços ecossistêmicos aí quando eu falo das invasoras seria um desserviço mas agora pensando num serviço por exemplo se você colocar plantas ali que atraiam mais polinizadores plantas que propositalmente sejam colocadas para a tração de polinizadores isso pode ser interessante porque por exemplo o professor Jean Paul que você conhece bem também trabalha com as plantações de café e como que esses insetos polinizadores aumentam chegou numa cifra de 28% de aumento de produtividade nas plantações que tem os insetos próximos e aquelas que comparando com as que não tem então esses insetos eles não vão muito eles não vão muito longe se tem o fragmento de mata ali pertinho beleza eles estão lá se não tem um quilômetro de distância já pode ser demais então se essas essas fazendas enfim de mais para esse lado mais orgânico elas sempre tem corpos d'água então se no meio desses corpos d'água você coloca uma estrutura dessa de atração de polinizadores por exemplo você está aumentando também esse serviço ecossistêmico então assim fui viajando um pouco pensando aí umas coisas sei lá mais na minha linha agora o que que dava para explorar eu acho que tem muita coisa que dá para ser explorada ainda porque o trabalho é bem interessante mesmo né e o que mais que eu tinha notado ah outra coisa que também me chamou atenção e que eu acho que também vale a pena Cleandro eu sei que você foi atrás de pegar materiais bastante ecologicamente corretos vamos dizer assim né e talvez até vale a pena pesquisar um pouquinho eu tava até ontem tava dando uma aula falando sobre poluição e tal e a questão dos microplásticos esse negócio de microplásticos é uma coisa medonha porque são partículas muito pequenas que os animais engolem e também elas elas atraem elas têm o poder de atrair torcinas então não só pelo problema físico mas também pelo problema químico né e isso fala-se muito dos mares mas pra chegar nos mares elas vêm pelos rios então também tá nos rios e lados também tá presente em rios e lados aí fiquei pensando se em vez de uma estrutura plástica você não teria sei lá algum material leve flutuante mas que fosse menos vou chamar de agressivo mas tudo bem assim menos fosse mais sustentável no sentido de mais quando ele se degradasse ele não vai produzir danos né então assim uma questão só pra você pensar eu sei que você foi atrás de várias coisas que você fez o melhor que você conseguiu mas não sei de repente tem aí alguma estrutura que pode substituir o plástico não sei tá então essa era outra coisinha que eu queria chamar a atenção de você e assim eu ainda achei que você queria ser um empreendedor eu não sei se é o meu mas na questão do empreendedorismo que eu acho que é muito legal trazer essa ideia pra biologia foi super legal e eu espero que tenha vamos esperar acabar essa história toda de covid aí e vamos tentar fazer uma uma outra organização de um mini congresso aquele acho que ficou um pouco esvaziado porque era uma época meio ruim né era época de férias ou alguma coisa assim ou começando férias ou terminando férias eu não sei mas eu acho que deve sim as pessoas tem que pensar também nessa parte e aí pensando nisso eu achei que essa questão um pouco de custo e e o que que você poderia levar mais em conta porque me chamou muito a atenção no no pesqueiro né porque qualquer água hiper eutrofizada lá você vê a água é um caldo verde não se não se espanta que o negócio cresceu loucamente né porque tinha nutriente até dizer chega então assim isso vai exigindo podas né frequentes e aí eu acho que também essa questão então de pesquisar que plantas você poderia colocar que exigissem menos poda e no caso menos custo e menos trabalho porque não é só o custo de montagem mas é todo o custo de manutenção enfim eu acho que essa questão do custo talvez pudesse ser também um pouquinho mais elaborada sei lá mais detalhada se você pensa em virar empreendedor mas eu já não sei mais agora eu já fiquei na dúvida mas acho que valeria a pena porque eu penso mesmo que uma estrutura dessa pode deve ser utilizada ainda mais nesse contexto das cidades sustentáveis você colocar aí um um monte disso daí numa represa totalmente eutrofizada algum efeito ela vai vai trazer efeito benéfico e existem represas pequenas corpos d'água pequenos que seria uma coisa perfeitamente aproveitável eu penso nesse sentido né então acho que eram esses meus comentários Cleandro e eu gostei muito Paulo também Paulo sempre topa de fazer umas coisas diferentes acho ótimo acho super legal e e parabéns para vocês eu acho que o trabalho foi muito bacana fiquem muito feliz de ver a concretização desse trabalho muito obrigado Vânia então eu só teria agora umas palavras finais bem rapidinho eu só gostaria de esclarecer que o trabalho do Cleandro foi muito exaustivo ele começou na verdade antes do processo seleção para a entrada na no programa lá de pós-graduação da FAO eu lembro que ele já percorria lá os corredores da FAO e perguntando os lugares para fazer para a implantação das suas ilhas flutuantes aliás ilhas flutuantes vamos chamar de ilhas flutuantes muito mais interessante do que alagados construídos flutuantes que não vai pegar acho que não é muito sexy esse nome vamos ficar com as ilhas flutuantes que acho que tem esse lado mesmo da oficialidade leva um pouco a ideia de uma civilização suméria na base do Delfrates lá na antiguidade desde aquela época acho que já vinham com essas ideias ou no lago de Ticaca enfim tem vários lugares que já aparecem isso desde tempos imemoriais mas voltando eu lembro que o Cleandro tinha até um outro lugar para colocar as suas ilhas ele tinha até visto como proprietário de um de um sítio próximo a São Roque ou se não me engano né Leandro Cleandro ele tinha até já organizado todo um trabalho para se fazer nesse lugar então nós fizemos ele percorreu um conjunto muito grande de desafios prévios a própria pesquisa até a seleção desses dois locais então só isso já daria horas e horas de trabalho que ele não conta que ele passou por isso também e também tem outro lado que eu acho que tem que ressaltar mais uma vez que é justamente esse desafio como que um biólogo vai se meter lá na pau e consegue produzir um trabalho que expressa um processo de projeto que muitos arquitetos nem tem noção porque a maioria dos arquitetos a maioria deles inclusive talvez até esses alunos da falta tem dificuldade de entender que um projeto existe um processo que para um projeto você tem que ter um processo não é simplesmente um ato divino de você ser ter um dom de projetar e de criar como se fosse um artista fora da realidade mas na verdade o processo de projeto essa parte de organizar as informações de processá-las e de ir nesses testes contínuos levando a um resultado em N versões até chegar a uma solução que não é nunca perfeita mas é a próxima do que se conseguiu naquele momento fechar eu acho que isso foi uma capacidade do Cleano de enfrentar esse outro ambiente que imagino a gente chegando também em outra escola dentro da própria universidade a gente fica muito desconfortável em tentar entender primeiro não só o discurso mas vamos chamar assim a organização social daquele ambiente que faz com que determinadas atitudes sejam aceitas outras não aceitas outras não valorizadas outras desvalorizadas e entender todos esses códigos que tem cada ambiente daqueles lá é um trabalho muito significativo de esforço para entrar nisso então eu acho que no fundo o que o Cleano fez foi mais um esforço muito interessante eu acho que ele só veio a ganhar em tentar justamente traduzir para o lado do design do projeto do processo de projeto essas questões todas que ele produziu com o objeto da ilha flutuante e além disso eu acho que ele chega num momento em que ele nunca chegaria numa solução ideal ele sabia disso porque mesmo dentro da sua capacidade de trabalho ele tem limites ele era uma pessoa sozinha fazendo isso com uma única bolsa do CNPq então ele tinha situações que ele tinha que se acomodar e é evidente que aquilo agora que fica em aberto é justamente isso o ciclo de vida dessas ilhas porque justamente como a Vânia estava começando a colocar esse material plástico começa a se degradar como é que fica a reciclagem disso quanto tempo de vida a gente prevê que isso aconteça será que o pessoal do pesqueiro começa a fazer intervenções descontroladas será que no lago da biociências você precisa ter uma interrupção por causa para voltar a um ambiente de origem de controle porque precisa ser todo um trabalho de manutenção daquele lugar de preservação então como é que você pensa o ciclo de vida dessas ilhas isso é algo que está pressionando a gente eu acho que é um grande desafio se ele entra na área do empreendedorismo você tem que pensar todo nesse ciclo do perço ao caixão como se fala você tem que imaginar como você vai começar manter e desfazer como é na própria yoga também que se pensa na filosofia yoga que tudo tem o seu momento de criação de manutenção e de solução então na verdade eu acho que você tem que pensar como que vai ser a reciclagem dessas ilhas e como que elas vão depois de cumprir do seu papel voltar a ser elementos inertes ou naturais ou podem virar coisas que também são interessantes mas também a gente ganha agora um outro complicador que a gente pegou agora uma porção de animais e outras plantas e colocou lá dentro e a gente tem responsabilidade por ele você vai tirar a casa do cagado agora? coitado quem sabe ele deixou até uma nova geração lá para seguir ele estava procurando um lugar para procriar então você cria compromissos com outras espécies com outras por isso que eu também acho preocupante a gente pensar também só pelo ponto de vista antropomorfo para o lado dos humanos na verdade a gente tem que pensar que a gente está inserindo um elemento que está gerando outras vidas outras formas de vidas e outros compromissos que a gente teria que pensar também como que a gente vai responder por eles porque justamente a gente desfaz de todo esse material a gente roça toda a vegetação desmembra todos os elementos que compunham a ilha e acabou então como que a gente faz isso virar também um elemento de responsabilidade ética com as outras espécies que a gente colonizou naquele lugar que a gente auxiliou e permitiu que colonizassem porque a gente tem um pouco de grosseria nesse sentido a gente não tem muito sensibilidade com outras espécies mesmo que os humanos entre nós não temos sensibilidade imagine com outras espécies então na verdade nós temos que imaginar como que a gente consegue pensar esse ciclo de vida das ilhas e justamente também os resultados mais práticos porque agora imagino que desse trabalho todo do creando as pessoas vão avançar para querer ver qual a lista de plantas que eu tenho para usar para montar a minha ilha que eu vou fazer agora então você precisaria ter isso muito claro em manuaizinhos em primers em situações que permitissem esses acessos mais fáceis as lições que você aprendeu nesse processo quer dizer como que eu teria qual essa a forma de construção tudo bem isso ainda precisa ser evoluído mas agora como o próprio Antônio falou você precisaria ter uma listagem precisaria ter identificado as espécies teria olha essas espécies deram bem deram mal essas espécies são mais indicadas menos indicadas e isso vai ser a informação que as pessoas são sedentas atrás e isso pode dar mais ou menos trabalho mas é uma coisa muito prática não é artigos acadêmicos não são publicações de caráter científico não são novas teses mas é trabalhos básicos para auxiliar a vida das pessoas que estão empreendendo ou que estão querendo fazer seus trabalhos e que como a gente vê no lado das outras infraestruturas verdes acabam caindo muito na linha de achismos e de falta de uma base que realmente leve a resultados satisfatórios então você tem ideias muito boas que podem dar errado que podem começar a criar problemas inviabilizar a ideia por causa do mau execução ou da má escolha de materiais ou do mau posicionamento da má estruturação disso em relação aos corpos d'água etc então para evitar que pegue uma má fama as ilhas flutuantes caso as pessoas comecem a fazer de forma atabalhoada e de maneira meio sem critério você imagina que precisam ter agora também manuais que ensinem as pessoas a ver pelo menos que os principais erros vão ser cometidos para que isso não seja queimado como apenas mais uma boa ideia que acabou se perdendo por aí como a gente vê muito por exemplo hoje em dia se tornou café com leite falar de jardim de chuva e qualquer coisa qualquer lugar virou um jardim de chuva e na verdade a gente está queimando esse conceito por fazer coisas que são comprometedoras no sentido tanto da drenagem quanto das questões de vida ecológicas etc e mesmo estéticas então na verdade a gente começa a criar temas que eles precisam de uma certa maneira estar ainda são frágeis são novos mas eles não podem ser desperdiçados e perdidos nessas nessas diversas versões que podem vir surgindo e acabar gerando mais problemas e acabar gerando uma má fama para esse tipo de coisa e queimando uma solução que pode ser muito importante então eu vejo que você tem também uma saída que é justamente essa oferecer soluções práticas num site na internet para que as pessoas possam acessar rapidamente e pelo menos aprender coisas básicas para não cometer erros muito grandes